Toda a atenção agora pode dirigir-se para a sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Isso. Apenas perceba. A agradável sensação de respirar. Toda a atenção voltada para si. Apenas para si. O ar que entra e que sai. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Inspirando. Expirando. Isso. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundamente. Uma respiração. cada vez mais tranquila. Cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. do seu abdômen. Inspirando. Inspirando. Expirando. Ótimo. Agradáveis sensações. Todo o foco da sua atenção. Dirigido para esse momento. Apenas o agora. Apenas a sua respiração. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. O ar que entra e que sai. Oxigênio fluindo pelo seu corpo. Muito bom. Muito bom. Perceba. O ar que entra e que sai. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. Esperando. O ar que entra e se espalhando. Lobo. A qualche parte. O ar. Vida, vida fluindo, cada tecido, cada órgão, cada célula, isso, cada átomo, cada partícula do seu organismo, oxigênio, inspirando, expirando, muito bom, a agradável sensação de respirar, como é bom, como é bom, inspirando, expirando, profundo, profundamente, muito bom. O ar que se espalha pelo seu mundo interno, seu corpo a respirar, sua mente a respirar, tudo em você respira, oxigenando o seu organismo, oxigenando tudo em você, aí dentro, oxigênio que traz o movimento da vida, vida em movimento, vida a relaxar, o ar que entra e que sai, o ar que flui incessante, flui sutilmente, inspirando, expirando, tudo em você, respira, simplesmente, torne-se a sua própria respiração, inspirando, expirando, todo o corpo, expirando, profundo, expirando, expirando, tranquilamente, muito bom, é o momento de retornar, sua atenção volta-se para o externo, tome consciência de todo o corpo, e quando sentir-se confortável, poderá abrir respirar, se sentir-se confortável, seu corpo, repirar, tranquilamente, relaxado, relaxado, despertando, despertando, muito bom.